Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês como gerar um código QR pra receber pagamentos via Pix na sua conta do Banco do Brasil. Então se você prestou algum serviço, ou vendeu algum produto, ou mesmo gostaria de fazer algum tipo de acerto com alguém, pra você gerar esse QR Code e compartilhar pra uma pessoa fazer o pagamento, você vai acessar o app do Banco do Brasil aí no seu dispositivo. Eu vou fazer pelo celular, mas o processo pelo computador ou notebook é bem similar. Aí eu já tô aqui dentro da minha conta, né? Você vai entrar com a agência, a conta e também com a sua senha online. Aí quando você tiver dentro do aplicativo, você vai se deparar com esse menu principal aqui e você vai apertar ali embaixo naquele ícone de menu, que vai ter aquela gradezinha, pra você acessar as opções aqui do app. Aí aqui nessa janela você vai localizar a opção de Pix, você dá um toque nessa opção, e agora você vai ali em cobrar com Pix. Você dá um toque pra expandir aí essas opções, e você vai na opção de criar QR Code. Aí aqui dentro dessa janela, você pode colocar o nome da cobrança de forma opcional. Eu vou colocar aqui, por exemplo, pudim de frango. Então vamos supor que eu vendi um pudim de frango pra alguém. Aí você pode definir um valor fixo, que a pessoa, na hora que ler aquele código QR, vai ser obrigada a pagar aquele valor que você vai definir. Se você não quiser deixar um valor específico, você pode desmarcar essa caixinha, né? E a pessoa vai escolher o valor que ela vai depositar. Isso aí é útil caso você queira receber uma doação ou algo do tipo. Eu vou deixar marcada essa caixinha de definir valor. Eu vou estipular aqui um valor de 100 reais, por exemplo. Um pouquinho caro esse pudim, né? Mas vai ser só pro exemplo aqui do tutorial. Aí você agora, se você quiser continuar completando aí as informações pro seu QR Code, você dá um toque ali embaixo naquela setinha pra ele recolher o teclado, né? Se você apertar avançar, ele já vai criar direto o seu QR Code. Então eu vou apertar ali embaixo pra ele recolher o teclado. E você também consegue definir se você quer receber um pagamento único. Eu vou marcar essa caixinha porque eu não sei como é que funciona você não receber um pagamento único, né? Não sei se dá pra parcelar aí um Pix por QR Code. Então a pessoa vai depositar exatamente aquele valor que você vai colocar aí naquele definir valor. Então ele vai mostrar aí a sua conta corrente, a sua chave Pix e você também adicionalmente pode marcar aquela última caixinha pra colocar a sua chave pra identificar os pagamentos dessa cobrança. Eu vou simplesmente avançar agora ali embaixo. Aí você pode definir uma data de vencimento, se for o caso. Eu vou deixar em aberto isso aqui. Vamos supor que é um camarada meu, ele paga quando quiser. Então eu vou simplesmente avançar novamente ali embaixo. Aí você pode também escolher incluir as informações do CPF ou CNPJ da pessoa que vai estar pagando. Você pode marcar essa caixinha. Eu vou deixar novamente em aberto. E você finalmente vai poder escolher naquelas duas opções ali embaixo se você quer deixar que o valor seja alterado pelo usuário, que não é o caso, né? Se você quer receber um pagamento aí de algum serviço ou produto que você vendeu, você vai estipular o valor naquela primeira página e você não quer que esse valor seja alterado, né? Então você pode também adicionalmente marcar aquela caixinha de até quando pode ser pago. Eu acho que é aquele mesmo caso da página anterior, né? Que você define uma data de vencimento. Eu vou simplesmente avançar agora. Eu não marquei nada nessa página. Então eu vou ali embaixo em avançar. Aí ele vai mostrar aqui um resumo daquele QR Code que você vai gerar. Eu vou confirmar ali embaixo. E finalmente ele vai gerar pra você aí um código QR que você vai poder salvar no seu dispositivo ou compartilhar via WhatsApp, Instagram, pras pessoas poderem fazer um pagamento pra você, uma doação se for o caso. E o WhatsApp vai ser se você quiser mandar pra uma pessoa específica, né? Então no meu caso eu vendi um pudim aí de frango pra uma pessoa e agora eu vou compartilhar somente pra ela esse QR Code pra receber esse pagamento. Então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.